Esse negócio de ficar eu mesmo ajustando em enquadramento é foda né mano? Geralmente quem me enquadrava era a polícia Aí tio, na moral, descola um bicoito pra nós mano, mó fome, cê tá ligado Eu vou começar esse vídeo de hoje contando uma história muito triste Uma vez eu tava com a minha mãe, aí ela falou Ah, que vontade de tomar um café Mas eu não sei aonde tem lugar pra tomar café E minha mãe tem a mania de falar café preto né Eu não sei que caralho de café branco é esse que ela já tomou na vida Aí eu falei pra ela, mãe, eu sei o lugar que tem o café, vamos, me acompanhe Aí a gente andou, 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 andou e eu apanhei E aí eu passei anos da minha vida me perguntando por que minha mãe me bateu Minha mãe é muito ingrata, eu levei ela pra tomar café e ela me bateu Será que o café de lá era amargo? É isso então que eu cresci mais um pouquinho e descobri que tinha levado a minha própria mãe no puteiro Pelo menos ela não entrou pra trampar, então tá legal, tá legal Imagina ter a mãe puta Até que seria legal né, porque as vezes mãe leva filho pra passar o dia com ela no serviço né Eu ia ver várias putas É, tem lado bom e lado ruim Lado bom e lado ruim E não é só por isso não, mas eu queria muito que os puteiros começassem a ser sinceros, sabe Você chegar na frente do puteiro, tá escrito em letra brilhante assim ó Puteiro Mas não, você chega lá e tá escrito Europa Café Café Bacanal, aliás você sabe o que é bacanal Bacanal é piroca na boca, é piroca na chota, é piroca Não tem por que puteiro ter nome de café Porque você chega no puteiro e não tem café, é a última coisa que vai ter lá O máximo que tem é chá De buceta Toda vez que alguém usa essa expressão eu tenho mania de imaginar ela ao pé da letra Produto natural Proporciona vida saudável Desfrute o prazer de ter vida saudável Um chá na medida certa Se persistirem os sintomas o médico deverá ser... Aí aproveitando o vídeo eu queria mandar um recado pro amigo meu Vai tomar no seu cu mano O cara me mandou nessa semana um convite de um chá de bebê Olha aqui bem nos meus olhos Você que transa e eu que tenho que dar presente pro seu filho Ah, que com as consequências do seu peru rapaz Se liga Mas voltando ao assunto do puteiro É muita sacanagem mesmo o puteiro ter nome de café Tipo, sei lá, imagina o cara tá lá em casa Ele, ah, vou tomar um café Mas sem querer ele entra num puteiro Querido, chefe, ô grande, campeão, ô simpatia Vamos parar a falsidade e vamos fazer seu pedido? É, traz um cafezinho com dois cubos de açúcar, por favor Ah, não tem não E o que que tem então? Aqui só tem buceta Caralho Traz uma então, é Gelo e limão? Ontem, enquanto eu gravava, minha mãe chegou e me atrapalhou Minha mãe, ela me atrapalha Porque ela chega, ela tenta fazer silêncio Aí o que que ela faz? Ela chega no sofá aqui e fica assim, ó É muito pior alguém fazer isso do que agir naturalmente Tô com a mesma roupa de ontem? Tô Sou porco? Sou Acho ruim? Lava minhas roupas Voltando ao assunto, podia ser muito pior, sabe? Ao invés do cara querer entrar num lugar pra tomar café e só ter puta Isso aí é lucro Ah, não tinha café, vamos comer uma buceta aqui e tal Pode ser muito pior Porque imagina o cara querer sair pra comer uma puta E entrar num lugar que só vende café Isso aí é pecado, isso aí, porra Isso aí é um crime O que que é isso? O que que é isso? Eu não sei se vocês sabem, mulheres Mas o puteiro, ele não entrega a nota fiscal escrito puteiro Eu acho que ninguém é inocente a esse ponto ao achar que vai acontecer isso Aqui perto de casa mesmo, tem um puteiro que você vai lá, gasta dinheiro, come as putas E aí quando eles imprimem a nota fiscal, aparece churrascaria Comer um churrascão de carne mijada, qualquer linguiça, toscana, defumada Aí pá, não sei o que Então se você parar pra pensar, ir no puteiro é um negócio um tanto quanto difícil, sabe? É meio confuso Carlos, que porra é essa que tava dentro da sua calça? Você saiu daqui duas da manhã pra tomar café, falou que ia tomar café E gastou 1500 reais numa churrascaria? Que que é isso? Agora você vai me explicar Agora você vai me dizer Não, é que eu bebi demais Falar a verdade, eu bebi demais, eu fiquei tão bêbado Que eu paguei pra todo mundo Você saiu sozinho, Carlos Clonaram meu cartão Clonaram meu cartão, pelo amor de Deus Cadê meu celular? Vamos ligar pro banco Isso aí vai dar um problema que você nem imagina Cadê? Cadê? E teve uma vez que eu conheci uma puta fora do puteiro, mano Aí ela se abriu pra mim Só que de outra forma Começou a desabafar A primeira coisa que ela me falou é que ela entrou nessa profissão por falta de oportunidade Eu, sinceramente, eu acho que ela entrou por falta de vergonha na cara, mas tudo bem E a segunda coisa que ela me falou é que tava difícil arrumar emprego Por isso que ela entrou nesse ramo Só que, tipo, eu não sei em que mundo é esse Onde dar o cu é mais fácil do que arrumar um emprego E pra piorar, ela falou que namorava e o cara não sabia que ela era puta Isso é meio óbvio, claro Nenhum cara vai saber isso e ficar feliz Oi, amor Amor, eu preciso te contar uma coisa muito séria Tá, pode falar, pode falar Eu sou puta Eu trabalho com prostituição, eu... Eu sou puta Você é o quê? Eu sou puta Puta que pariu, mano Eu comi uma puta sem pagar Eu sou foda Eu sou foda E aí quando ela falou que namorava, eu fiquei pensando Como é que o cara não consegue perceber que tá comendo uma puta? Não deve ser uma parada muito difícil Foi bom pra você? Débito ou crédito? Porra é essa, amor? Sabe quando você tá acostumado a fazer uma coisa e seu cérebro já reage sozinho perante essa coisa? Então, entramos hoje Opa, dinheiro, dinheiro, dinheiro Eu tenho um amigo tão viciado em puteiro Que uma vez ele comeu a menina fora do puteiro E pediu o CPF na nota E eu confesso pra vocês que eu sempre tive medo de ir no puteiro Porque toda vez que minha mãe tá brava Ela usa puta como referência Eu já tô puta Você não me irrita, senão eu vou arrebentar a sua cara E aí ouvindo isso, eu achava que puta Era ficar igual minha mãe Então tipo, pra que que eu vou pagar pra uma mulher ficar reclamando que eu demoro um banho? Pra ela mandar eu lavar a louça? Pra ela mandar eu pegar o cocô do cachorro? Pra ela falar que eu não faço nada à vida? Pra ela falar que eu sou vagabundo? Pra ela falar que eu vou sentir falta quando ela morrer? Tô fora Você é louco? Você é louco? Será que a puta também usa uns termos assim? Igual minha mãe? Só que invertido? Ah, você não me irrita, tá? Que eu já tô toda dona de casa hoje Tô toda doméstica Já tô por aqui já, ó E antes de acabar o vídeo, eu vou deixar bem claro aqui Que eu não quis ser preconceituoso com puta Essa aqui é só uma brincadeira A única coisa que eu peço É que a puta comece a pensar mais nos clientes Porque assim, eu não vejo necessidade Da puta pedir pra eu pagar uma bebida pra ela Isso é uma parada que soa muito ofensiva pro cliente, sabe? Não basta só eu pagar pra comer ela Ela tem que tá bêbada pra conseguir dar pra mim Enfim, esse foi mais um vídeo meu Eu espero que você tenha gostado Vamos bater recorde de like aqui Quero ver todo mundo deixando seu like Não esquece de dar o like, o like é muito importante Deixa muito... Se você não conhecia o canal Não esqueça de se inscrever Clicando no botão vermelho Que vai tá aparecendo aqui na tela Ou do próprio YouTube Me siga em todas as minhas redes sociais Vão estar todas aqui na descrição desse vídeo E não esqueça de divulgar nas suas redes sociais Bosta lá no Facebook Dá RT no Twitter E eu acho que é só isso Muito obrigado pelo acesso E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!